Um assunto que é de interesse global é o que acontece após a nossa morte. Muitas religiões se apoiam no fato da vida na Terra ser apenas uma passagem, e o Eterno viveremos em outro plano. Outras acreditam que reencarnamos, e temos também as pessoas que não acreditam em nada. Pensam que só vivemos aqui e quando partimos, acabou tudo. Inclusive, coloca aqui nos comentários o que é que você acredita que acontece após a nossa partida. Mas bom, alguns estudos podem mudar completamente a percepção de muitas pessoas sobre esse assunto. E é exatamente isso que veremos no vídeo de hoje. Então não esquece de deixar o seu like e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu, e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Bom, família, de uma maneira bem clara e objetiva, a morte nada mais seria do que o cessamento total de todos os processos vitais para a existência da vida. Algo que fará parte da jornada de todos os seres vivos que habitam, habitaram e ainda vão habitar o mundo um dia. Já que a vida depende da morte para existir e se perpetuar. É claro que esse é um significado muito científico para a morte. Já que na prática, nas nossas vidas, ela carrega um significado muito maior. Principalmente quando ela envolve alguém que amamos ou a nós mesmos em si. Porém, apesar de certa, o que acontece quando atingimos o estado da morte é um verdadeiro mistério. Já que ninguém tem uma certeza absoluta sobre isso. Apesar de que cada cultura, religião e indivíduos buscam encontrar essas respostas diariamente, desde que a gente é gente. Esse é um assunto tão controverso e delicado, que literalmente guerras inteiras já foram travadas ali entre povos, que no final das contas apenas estavam discordando no que acontecia após a morte. O problema é que na hora de tentar determinar uma resposta clara e objetiva sobre a morte, a gente toca em um tema muito delicado, né? O próprio significado da morte pode ser visto de inúmeras maneiras diferentes. Por exemplo, se olharmos por um ponto de vista histórico, encontramos inúmeros significados para a morte. Criados na poesia, literatura, lendas e arte em si. Para um soldado do exército viking, a morte gloriosa é um objetivo a ser alcançado. É um objetivo de desejo. Já para um gladiador romano, lutando ali no coliseu, a morte é o completo oposto. Algo a ser evitado a qualquer custo. Já que quanto mais tempo ele lutar sem morrer, mais benefícios ele terá acessos ali e melhor a sua vida será. Para algumas culturas a morte significa o fim, enquanto para outras é apenas mais um início de um novo ciclo. Então na prática, o significado da morte em si não é algo que precise ter uma resposta definitiva. Já que ela em si é uma pergunta profundamente subjetiva. Porém, há elementos físicos relacionados à morte que são muito claros. Que serviram de base para que possamos criar uma ponte entre a percepção subjetiva e o que ocorre fisicamente na nossa realidade. No final da segunda metade do século XX, a morte se tornou um assunto estranhamente popular. Podemos dizer que isso foi impulsionado diretamente por conta das mais de 100 milhões de vidas humanas perdidas durante todo o período das duas grandes guerras mundiais. E aquele eminente receio ali de que eles estavam prestes a presenciar uma guerra nuclear em seguida. Por mais incrível que pareça, antes desse período, a comunidade científica não tinha tanto interesse assim no que acontecia com a gente depois que a vida acabasse. Ah, bom, não é que a gente não estudava e pensava sobre a morte. É que isso era feito principalmente por parte de filósofos e artistas. Tratando esse assunto como ele é normalmente tratado por nós humanos. Como um elemento cultural. As áreas científicas que teriam mais condições de agregar valor com descobertas impressionantes sobre o tema da morte. Que a biologia e a medicina dificilmente tocavam no tema. Na realidade, eles negligenciaram mesmo esse campo de estudo. O que é algo completamente aceitável se você parar pra pensar que, principalmente a medicina, são áreas cujo objetivo tende a ser evitar a morte e não ir até ela, né? Porém, como a gente veio a descobrir no final do século XX, estudar sobre a morte é talvez uma das coisas mais importantes pra que se possa trabalhar na manutenção da vida. Hoje em dia, o assunto da morte é o centro de diversas pesquisas em múltiplos campos que tentam trazer sentido nesse tema tão misterioso. A Tratologia seria então a frente de estudo que nasceu pra tentar explicar de uma vez por todas o que acontece nos momentos que precedem, durante e até após o evento da morte cientificamente. Porém, essa frente de estudo não se limita apenas ao que é concreto. Uma vez que algumas das suas áreas trabalham diretamente com relação da morte pela visão humana. buscando compreender todos os aspectos culturais, psicológicos e religiosos que fazem parte da compreensão da morte pela nossa espécie. Apesar de ser só uma linha de estudo bem recente, alguns pesquisadores defendem que a sua origem ocorreu de verdade lá na Idade Média, quando médicos passaram a estudar os corpos de pessoas que já bateram as botas. Mesmo que o grande benefício extraído desse trabalho seja as descobertas feitas sobre a anatomia humana. Em detalhes, claro, né? Naquele período, muitos já buscavam entender em um nível profundo como seria a tal da morte. Há relatos, experimentos em que eles induziam as pessoas em um estado de morte pra aprender como reanimá-las, vendo como funcionavam ali os órgãos responsáveis pra isso tudo. Provavelmente foi nessa época que a gente aprendeu a lição direta entre o batimento cardíaco e a vida, vendo ali exatamente como tudo ocorria. Porém, como a influência religiosa da época era muito poderosa e a ideia desses estudos estavam colocando em questionamento algumas das suas doutrinas, essas pesquisas foram descontinuadas. E alguns desses pesquisadores foram perseguidos e ganharam a fama de pessoas mal intencionadas. Você com certeza já ouviu falar na lenda do mago necromante, que tem o poder ali de trazer a vida de volta para os corpos de pessoas que já partiram. Isso para transformá-los no seu exército de mortos-vivos. Por conta disso, os estudos centrados nesse tema foram deixados de lado e por muito tempo ficaram ali completamente esquecidos. Mas, como eu já disse, nos dias de hoje, isso mudou e a busca por respostas está mais ávida do que nunca. Desde o seu primeiro segundo de vida, seu corpo passa a apenas acumular defeitos, que ao longo de décadas vão se amplificando cada vez mais, até que eventualmente você atinja o que é conhecido como o ponto de não retorno. Por mais que isso possa ser um tanto abstrato ali e até confuso, teoricamente estar morto não significa que você morreu de verdade. Isso porque, mesmo que todas as funções do organismo parem por completo, você ainda precisa passar pelo ponto de não retorno, que pode se apresentar de maneiras diferentes. Por exemplo, se você tiver um derrame, um infarto ou, sei lá, entrar em coma, cada uma dessas maneiras que eu falei possui um ponto de não retorno diferente. Se esse fosse um vídeo diretamente focado nos estudos da tanatologia, eu iria focar mais nesses elementos para que você pudesse entender com mais clareza. Porém, nesse vídeo aqui, eu só apresentei esses conceitos de uma maneira mais simples e direta. Apenas para que você seja introduzido no tema ali e não fique muito vago, tá? E bom, o fogo de hoje é uma das áreas da tanatologia, que fez uma publicação de um artigo recente que deixou todo mundo chocado. O assunto era voltado para pessoas que tiveram a experiência de morte, porém, eles retiveram memórias mesmo depois de passar pelo ponto de não retorno. Segundo o pesquisador Oliver Wendel, viver é funcionar e isso é tudo que há na vida. Ou seja, estar vivo requer que uma quantidade realmente absurda de processos biológicos estejam ocorrendo em harmonia dentro do seu organismo. Seja você uma criatura simples, unicelular ou um mamífero complexo de meia tonelada, bom, todos contam com os mesmos elementos que permitem a sua vida. Aliás, a vida de um mamífero depende diretamente da vida de infinitas células que vivem em um plano de tempo completamente diferente do nosso. Já que ao longo do tempo de vida média de um ser humano, você vai trocar praticamente todas as suas células do corpo milhares de vezes. Nesse exato momento, toda camada mais externa do seu ser, que a gente chama de pele, mas para ser mais específico é a epiderme, é feita de células que já não possuem mais vida faz um tempo e que eventualmente vão ser removidas da sua face conforme novas células ocupam sua posição abaixo. É meio estranho pensar nisso, né? Bom, família, como eu falei, é estranho e bizarro, mas a gente está vestindo uma capa de morte a todo momento. E, ironicamente, essa capa é um dos elementos cruciais para que a gente em si possa ter a nossa vida. Jean Trucker e Jennifer Keen são dois professores da Universidade da Virgínia que decidiram dedicar as suas vidas para compreender de uma maneira clara o que acontece com a gente depois que a gente morre. Segundo as ideias trazidas por esses pesquisadores, pessoas que descrevem suas experiências quando estavam ali, no outro plano, antes de serem reanimadas pela equipe médica, são bem semelhantes umas das outras. Elas geralmente giram em torno de vivências, seja a pessoa tendo a sensação de reviver uma memória do passado ou de que foram revisitados por uma pessoa que ama ou até mesmo que chegaram a viver outras vidas que não sabiam dizer se eram passadas ou futuras. O que é curioso, segundo esses pesquisadores, é que no momento em que eles descreveram estar vivenciando essas experiências, seus corpos estavam completamente inanimados, ou seja, seu cérebro estava parado assim como seu coração. Depois que cruzaram algumas dessas histórias e se deram conta de que todas elas de alguma forma representavam uma certa continuidade da consciência, os pesquisadores decidiram pegar uma amostra maior de pessoas que passaram por esses momentos. Assim, eles seguiram um trabalho bem rigoroso, já que estão tratando de um assunto que tende a ser desacreditado por completo pela comunidade científica, né? Desse modo, eles conversaram com as pessoas que vivenciaram esses eventos, catalogando as suas descrições em grupos, onde eles tentaram encontrar certos padrões ali, segundo, né, essas descrições. O que mais chamou a atenção deles foi o padrão das crianças. Isso porque a maior quantidade de pessoas que têm descrições de experiências de morte são crianças, já que por mais que seja possível, é realmente um milagre você conseguir reanimar uma pessoa que já partiu, antes que ela atinja o ponto de não retorno, já que perdemos funções cerebrais vitais em questão de minutos se não tiver oxigenação adequada. A maioria das pessoas que passaram por experiências assim, voltaram com sequelas graves, ou até mesmo retornaram no estado de morte cerebral, aonde o seu corpo é reanimado, mas os danos foram tão graves ao cérebro que a pessoa em si nunca mais se tornou, vivendo ali um estado vegetativo. Só que no caso das crianças, elas na verdade descrevem sobre vidas passadas, sempre sabendo exatamente como partiram, e esses são sempre eventos muito traumáticos. Quando uma criança fala isso para um pai, dificilmente ele levaria isso a sério, e pensaria que ele poderia ter visto aquilo em algum lugar, ouvido de alguma pessoa talvez. Porém, até aqui no canal a gente já cobriu casos de crianças em que os pais acreditaram, tendo até mesmo uma que foi confirmada pelo próprio Gandhi. Bom, foi nesse ponto que os dois pesquisadores chegaram com as suas conclusões chocantes, que estão aí causando um... é... um rebulício inteiro. Segundo os pesquisadores, eles estão convencidos de que a nossa consciência existe para além da realidade física, e que há mais do que a ideia de que a gente apenas vive em um corpo de morto. Para eles, com base no que estudaram, encontrar nos padrões as pessoas que mantiveram memórias de experiências ali, relacionadas à morte, a nossa vida na Terra ou no Universo seria formada por vários ciclos, que são iniciados e interrompidos por uma barreira que chamamos de morte. Porém, segundo eles, quando ultrapassamos o ponto de não retorno, somos levados para a nossa próxima vida, ou até mesmo para a nossa mesma vida, já que a nossa consciência viveria em uma dimensão acima do próprio espaço-tempo, não sendo limitada por ele. Eles afirmam que os seus estudos são provas definitivas de que há continuidade na consciência da vida, e que esse processo faz parte da nossa evolução. Observando essas crianças que lembram das suas vidas passadas ali ao longo da vida delas, fez eles perceberem que essa informação é encarada de maneira positiva, já que eles perderam o medo da morte por ter certeza de que ela não representa o fim, e se tornaram adultos bem ajustados no processo. Algo que, de certo modo, é bem semelhante com o que se obtém por meio da fé religiosa, né? Bom, se eles estão certos ou não, a gente ainda precisa confirmar, né? Como eu disse, essas pesquisas começaram apenas no final do século XX. Ou seja, dos 10 mil anos de civilização humana, esses são os primeiros 100 que a gente já está encarando esse assunto ali de uma maneira científica, e não apenas cultural. Acreditar ou não se isso é o que realmente acontece em si não faz muita diferença no nosso dia a dia, principalmente porque provavelmente você já sabe no que acreditar relacionado à morte, né? Eu tenho minha religião, você pode ter a sua, enfim, cultura, e assim vamos seguindo. A questão é que isso nos deixa uma certa pulguinha que talvez confirme mais coisas relacionadas a religiões. Esse vídeo acabou, mas você pode continuar me assistindo clicando em uma das duas opções que está aparecendo aí na tela, tá? Um abraço, e aí eu te vejo lá no próximo vídeo, então.